Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre redes sociais. Essa semana a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG em Belo Horizonte recebe pesquisadores, professores e estudantes para o segundo encontro brasileiro de analistas de redes sociais. Quem conversa com a gente sobre o encontro e as principais pesquisas nessas áreas, na área das redes sociais, é Silvio Saledi, que é professor do Departamento de Sociologia da UFMG. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Quando a gente fala de analista de redes sociais, qual que é o perfil que nós estamos dizendo? Já a gente sabe que é uma profissão, é um mercado bem promissor. Mas qual que é o perfil? Que profissional é esse? O que ele faz? Bom, provavelmente hoje, digamos, ainda não exista um profissional, certo? Com um percurso formativo que permita dizer, este é um analista de redes sociais. Ou seja, nós chegamos à questão das redes sociais, fundamentalmente, através de, digamos, de entradas que seriam pela ciência da computação, ou, seja, expertos em computação, ou cientistas sociais, pelo menos no caso dos Estados Unidos, que faz pelo menos 70, 80 anos, desenvolveram técnicas para estudar as relações sociais do ponto de vista do que hoje chamaríamos uma rede, com suas técnicas específicas. Mas, obviamente, digamos, o objeto de redes sociais e as técnicas de análise farão com que daqui, acredito que a uns 2, 3 anos, consigamos falar no Brasil de que existam técnicos e expertos analistas em redes sociais. O currículo está sendo construído. Exatamente. Eu acredito que estamos caminhando nesse rumo, certo? Agora, aí temos que começar a fazer uma série de distinções. Claro. E essas distinções, por exemplo, quem está chegando no Belo Horizonte para pesquisar, é mais para esse lado da ciência, é mais para o lado da sociologia? Então tá, vamos a... O primeiro que temos que esclarecer é que há um grande equívoco, certo? Porque quando falamos de redes sociais, automaticamente as pessoas pensam em Twitter, Facebook... É, todo mundo. O WhatsApp, certo? É nas redes digitais, certo? Nos dispositivos tecnológicos que colocam em contato as pessoas em tempo real. Que seria uma parte. Isso seria, digamos, um fenômeno em rede. Outra questão são as metodologias, as técnicas de análise de qualquer fenômeno social que possa ser entendido como uma rede de interações ou uma estrutura. Então, aí é onde, digamos, entramos na parte que eu diria um pouco mais chata, porque as pessoas às vezes se frustram, não? Porque você tem que aprender, certo? Uma série de técnicas que são derivadas... Que não são outra coisa, sino aplicação da matemática, certo? Para poder representar, visualizar graficamente as interações humanas e fazer uma série de contas e análises sobre como entender esse mundo relacional. Mas você pode aplicá-lo, digamos, por fora das redes digitais, ao mundo das organizações. Isso que eu ia perguntar. De uma empresa. Essa forma como as pessoas hoje falam, analista, etc. Isso, o mundo virtual e o mundo real, eles, vamos dizer, se parecem? É possível, assim, essa associação? Não. O ser humano, ele se relaciona de uma forma semelhante? Vamos dizer, isso seria melhor perguntar. Não, o que temos que entender é que, digamos, as relações face to face, certo? Elas continuam a existir e continuarão a existir. A questão é o que traz de novo a interação mediada por esses dispositivos tecnológicos. Mas eu quero voltar um pouco atrás, ou seja, quando falamos em redes, eu posso estudar como uma rede social uma organização, uma empresa, uma instituição pública... Uma igreja. Uma igreja. Eu posso entender, por exemplo, como uma rede social, um processo epidemiológico, por exemplo. Então, as metodologias da rede, elas se aplicam de forma muito criativa e sofisticada em diversos domínios da investigação. Por exemplo, na medicina, certo? Temos um grande pesquisador que, aliás, tem publicado muitos livros nos Estados Unidos, é um médico de Harvard, Nicolas Christakis. Então, ele tem aplicado técnicas de redes para entender, por exemplo, como o contato pessoal influencia na obesidade. Então, não são, digamos, factores genéticos, certo? Há toda uma discussão no campo da medicina e da epidemiologia, onde, digamos, Christakis diz, nós temos que entender que as redes de contatos, a amizade, as redes sociais por onde circula um indivíduo, elas se tornam um fator que influencia tornar-se obeso ou não. Olha... Esse é um dado interessante. Um tipo de pesquisa, uma linha. Um tipo de pesquisa, um tipo de aplicação. No mundo médico, por exemplo, hoje os epidemiólogos estão mobilizando técnicas de análise para entender processos de contágio, por exemplo. Sim. Então, redes sociais, digamos, são, por um lado, técnicas aplicadas a domínios diversos do mundo humano que possam ser entendidos como interações. E dominar essas técnicas é... Enfim, leva um tempo. Por exemplo, o nosso grupo, o grupo de pesquisa interdisciplinar que constituímos na UFMG, justamente, digamos, tem esse propósito. Criar massa crítica é que ofertar formação, criar um grupo de aprendizado, por um lado, e abrir alguns domínios de pesquisa e análise que, obviamente, são os nossos. O mundo das organizações, das instituições públicas, da demografia, por exemplo. Temos um colega, Dimitri Fazito, que trabalha no CDPLAR, que pesquisa redes de imigrantes. Então, como podemos entender a migração de brasileiros aos Estados Unidos, certo? Migrações internas, do ponto de vista das redes de contatos. Como que essa interação influencia... Exatamente. Quem é essa pessoa-chave, num momento dado? Quem são os intermediários, os coiotes? Como opera toda uma rede de informação, que essa que, em últimas, possibilita que uma pessoa migre de um país a outro? Me ocorreu aqui, por exemplo, uma outra aplicação. O senhor citou uma aplicação muito positiva. Me ocorreu agora uma aplicação do sentido preventivo. Por exemplo, a segurança pública pode buscar esse tipo de análise. Com certeza. Me parece que eles devem ter um grande desejo particular entender isso. Porque, aplicando as técnicas corretas, é possível descortinar quadrilhas, encontrar como funciona, por exemplo, o tráfico de drogas. Claro. O grande desafio, por exemplo, de segurança pública, é que as interações concretas são difíceis, digamos, de captar, porque o crime se oculta, não? Então, esse é um trabalho de investigação mais difícil. É um trabalho de investigação mais difícil. Mas, o que importa entender fundamentalmente, é que a estrutura relacional, ela condiciona, por exemplo, como a comunidade pode se prevenir, certo? Defender de certas situações que ameaçam. Então, se as pessoas realmente colaboram, interagem umas com outras, poderão circular as informações que a comunidade precisa, ou que a comunidade precisa repassar para os órgãos de segurança pública, de tal forma que consigam atender qualquer tipo de emergência, por exemplo. Me parece também que foi uma iniciativa lá da Ciência da Computação da UFMG, que foi interessante. Eu me recordo de fazer uma matéria e eles buscaram, aí sim, por menção digital, mas buscaram, por exemplo, onde as pessoas estavam mencionando a dengue. Sim, sim. E aí começaram nesse processo de fazer, tentar encontrar essas possibilidades. Também pode ser um... há técnica nisso aí. Bom, bom, exatamente. Boa, bom caso, bom exemplo. Por quê? Porque os cientistas, os espertos em computação, vamos usar essa expressão, eles são craques em quê? Em extrair dados em grande quantidade. Então, nós temos em análise de redes sociais, dois tipos, chamemos assim como duas famílias de pesquisa. O que se chama os big data, os dados de grande tamanho, que obviamente, digamos, só os espertos em computação consigam extraí-los, certo? Onde eles estão, chamemos, estocados. Eles criam mecanismos para... E criam, obviamente, certo? Os programas que puxam, extraem essa informação, eles chamam extrair, como assim? Extract, load e separar. Ou seja, eles puxam, extraem e separam a informação. Mas logo vem um desafio maior, como interpretar esses dados grandes? Aí tem técnica. Então, aí precisa um diálogo muito mais estreito, me parece que esse é um apelo para nós aqui no Brasil, entre espertos em computação e cientistas de outras áreas, certo? Porque, às vezes, o cientista da computação, ele consiga extrair uma grande informação, ele consiga fazer umas contas básicas, descrever a centralidade dos atores, certo? Descrever, basicamente, por exemplo, a preferência das escolhas, se realmente os que mais têm relações consigam atrair mais... Eles criam esses algoritmos para oferecer produtos, aí tudo bem. Mas depois vem a interpretação, por exemplo. Por exemplo, agora que estamos em campanha política, certo? Hoje nós temos a capacidade, certo? De acompanhar em tempo real um debate, a reação do telespectador a um debate político. Sim, por meio da internet. Por meio da internet. Quer dizer, há, nesse caso específico, talvez seja a primeira eleição, que eles estão utilizando as ferramentas mais modernas do mundo, né? Para os partidos políticos, para tentar mensurar, medir e, principalmente, tentar saber qual que é a intenção das pessoas. Agora, é a partir daí que o senhor vai entrar, né? Não, exatamente. Então, ok, nós conseguimos encontrar os picos, os pontos de maior popularidade, de maior adição dos telespectadores a um candidato, certo? Em tempo real, quando o candidato A, o candidato B se pronunciou sobre tal tema. Mas, de que sirve essa informação que é fugaz? Porque o fenômeno das relações sociais mediadas pelos dispositivos digitais me entrega um mundo em tempo real, mas é um mundo efímero. Então, é como entender por um texto. Aí faltaria uma informação. Qual é o mecanismo, certo? Além da reação espontânea a um debate televisivo, o mecanismo pelo qual, certo? Na interação face to face, as pessoas terminam influenciando umas a outras em uma opinião política. E é, de fato, o que todo mundo queria entender, né? E aí estamos. Tem alguns analistas de redes que são mais sociólogos que estão desenvolvendo, digamos, algoritmos e formas de simular o comportamento, ou pelo menos o que se chamariam os processos de difusão. Sim. Ou seja, como uma ideia pode ser difundida em redes de contato. E isso é fantástico para a sociedade, né, professor? Professor, a gente está falando de uma coisa. Primeiro, é fantástico do ponto de vista positivo, da possibilidade da influência nesses valores, por exemplo, sociais tão importantes para o nosso país. A gente vive trabalhando essa questão de educação. Como que a gente precisa de multiplicar conhecimento, multiplicar boas atitudes? Por outro lado, também é muito perigoso e a gente precisa dominar, porque também é aí o exemplo que o senhor já citou, a questão própria obesidade, né? Já, já. Exatamente. Exatamente. Qual é a questão? Quando você começa a analisar o mundo do ponto de vista das redes, das interações, nós começamos a desmontar algumas ideias prévias, por exemplo. Nós pensamos, às vezes, que as ideologias políticas já estão na cabeça das pessoas. Então, temos a tendência a pensar, certo, que isso que chamamos ideologias já existem em um mundo e estão perfeitamente cristalizadas na mente das pessoas. Quando descobrimos que o processo social é muito mais maleável, certo? A influenciabilidade das pessoas sobre as outras é importante. Nós descobrimos, por exemplo, isso é o que ensinou a pesquisa sociológica, que uma pessoa que entra moderada em um debate político, ela pode sair radicalizada. Porque o que importa é entender o processo, certo? Não como a pessoa entrou. Então, qual é o processo de difusão e de influenciabilidade de umas pessoas sobre as outras? Então, isso aí, até onde, por exemplo, Twitter, Facebook, cumprem com essa tarefa, realmente, induzir e influenciar opiniões. Essa é a questão. Mas, aí também, eu gostaria de insistir que as relações pessoais não vão desaparecer da vida social. Certamente. E, principalmente, nessas percepções científicas de que isso está acontecendo, a gente só precisa estudar mais. E eu gostei do apelo à interação das áreas, né? A sociedade precisa estar atenta a isso. Exatamente. Só para mencionar o caso norte-americano. Lá, no primeiro mundo, é muito fácil que matemáticos, expertos em computação e cientistas sociais dialoguem. Aham. E construam dispositivos, software, certo? E desenvolvam pesquisa conjunta. Entre nós, esse diálogo ainda está um pouco aquém do que eu poderia esperar. Nós vamos avançar nisso. Deixa eu dar só as informações aqui. O encontro já está acontecendo, mas eu gostaria que você entrasse no site, o giars.ufmg.br, que tem todas as informações. Talvez, para esse encontro, não seja possível esses outros cientistas se interagirem, mas já está, eu tenho percebido que o grupo já está instituído. O grupo já existe, o grupo é um grupo CNPq, cadastrado via UFMG, e conformado por alunos, por professores, pesquisadores, temos doutorandos e alunos de graduação. Da sociologia, a professora Glaucia, do departamento da pós-graduação de business da PUC, e o professor Dimitri Fazito, do CDPLAR. Então, até agora, digamos, conseguimos juntar essas áreas de interesse, mas queremos realmente dialogar mais com nossos colegas das ciências exatas. Então, vamos dialogar, vamos trazendo a frente. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado para você também pela companhia, tenha um bom dia, nos encontramos no próximo Opinião Minas. Opinião Minas